É longe pra caramba Mãe, Tinha Dá o que? Pede pra mamãe colocar, pede Vou passar no meio das duas, minha gente Se prepare aí, viu? Se prepare aí, pô Mãe, mãe Se prepare, se prepare Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Vou falar com você, você olha pra minha boca, tá? Fim Vamos lá. 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 Vamos lá.